Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é só um vídeo aqui no canal, não, não, intervalo já de novo. Gente, não liguem por acaso que tá faltando uma flor ali, por acaso que o Kuiper explodiu, fez pão. Tá gente, desculpa quem, o Kuiper, e não liguem que eu tinha gravado um pouco de tarde, por acaso é que eu tava passando mal aqui de vômito, e daí eu tenho que tirar um cochilo pra mim passando. Daí eu comi comida e daí eu comi um pão. Tô aqui na casa. Tô com fome, quero comer, quero comer. Não, amassamos. Sopo. Gente, aí, eu só queria comer, gente, minhas coisas tão multiplicadas, a minha sopa. Ah, agora que eu tô... Picareta? Tem, eu tenho uma aqui. Gente, eu vou procurar aqui mesmo, tá? Será que esse trigo já tá bom? Tá... Não, tá. Não, tá. Não, tá muito bom. Fala, menina, tem uns mais de três. Ó, aí, três. Picareta não. Folha, sai da frente. Não, aí, pode ir. Fala, menina, sim. Tu tem picareta, menina? Tem uma, está quebrada. Está quebrada. Está quebrada. Saúde, Tom. Não dá quebrada, menina. Mas é mesmo. É que tá cheia. É, agora que não. Fala, menina. Tá. Gente, eu tô passando a mão no meu gato. Ai, gente, eu tenho um aqui que eu tinha feito para identificar alguns testes no falso. Tudo bom? Não, mas eu tenho que ter feito no... No... Baú? No... No... Mas é seu nome do negócio? Da fornalha. Tá, Julia, eu gostei, mas... É... É o que? É o que? Uma... Não. Gente, o meu gato tá cheirando o meu... O meu rabo, eu encheu aqui. Meu gato! O meu bichinho de estimação. Meu próprio bichinho de estimação. Tá. Pronto. Tá, e por que o senhor não quebrou aquela árvore ali? É. A árvore que tá com dois blocos de terra. Não tá com dois blocos de terra. Tô, 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 tô. Olha o outro que tá com dois blocos. Olha o outro que tá com dois blocos. Vai falar ali? Sim. Esse daqui? Não, eu só coloquei até o que tava no chão, né? Ela não tá com dois blocos de terra. Ai, senhor. Julia, tem mais daquele negócio lá? Que planta? E o trigo? Não, mas eu tenho o trigo. Dá pra comer também. Me dá. Ah, consegui umas cinco. Não tem, não precisa. Não precisa, daí a gente faz pão com isso. Tá, traz pra casa. Tô pegando. Tem que pôr uma coxa. Ou, meu Deus, tem um. É, gente, vou dar um pão aqui. Pronto, gente. Matei minha satisfatória. Olha o trampolim. Sério? Sério. Ah, o trampolim, né? Sim. Ai, gente, eu tô tentando pegar os... É... É... Ai, semente. Ah, consegui uma. Agora tudo. Mas pra quê? Tá, você pode quebrir as gramas, que nem eu. Tá, eu tô lembrando que tem furo na nossa casa. O que é? Tem furo na casa. Sério? É grande. É grande. Sim. Tá, ainda bem que eu tenho madeira. Tá. De onde? Aqui. Não tem nenhum furão. Só mais quatro. Obrigado. Não tem nenhum furão. Ai, não dá pra segurar essa carne aqui. Que carne? Duas carnes. Ai, já não posso. Agora eu vou... Eu vou... Eu vou te ajudar. Pegar trigo? Tudo. Ah, não. Tá chato. Ai, gente, agora que eu lembrei, vai lá dar uma pastadinha ao Kawai. E... Como que mesmo? Segue a gente. Meu nome é Lali. É... Acho que é alguma coisa. Ai, gente, mas... É por aí, Lali. E o dela eu não sei, gente. Que eu ainda não sei. Ah, gente, eu já tô limpando um belo espaço aqui no nosso jardim. Show. Eu também tenho nenhum aqui comigo. Beleza. Ai, gente, meu gato dormiu na minha perna. Exatamente. E eu tô vendo a bruxa. Será que ela quer aluguel? Vai. Onde eu posso estar? Um lobinho, gente. Não pega mais, por favor. Onde é isso? Tá, aqui tem um bloco de... Tá, brilhado. Aqui o lobinho. Sim, gente. Socorro, lobinho. Socorro, lobinho. O que ele fez? Ele tá mordendo. Por quê? Não sei, eu mordendo. Tudo. É que eu fui alimentar... Lali, bora começar. É que eu fui alimentar ele, né? Saí, eu acabei dando um taco. Mas por que você alimentou um cachorro? Eu tenho que querer. Vai, vamos dormir. Corre. Não, eu não posso ficar. Porque tem monstro por perto. Não, dormi. Deve ver alguém. Ah, foi. Não, eu podia dormir porque... Deu dia ainda não é doce. É porque o malta é espanhol e não tem inglês, gente. Ah, não, eu não vou dormir mais. Tá, gente. Tá. Parle. Matou o lobo? Matou. Turul, gente. Eu gostei dele. Eu gostei dele. Eu gostei dele. Ah, tem uma manchada aqui que você precisa dar. Tá. Tá, eu vou sair de nada. Tô aumentando bastante a apresentação, Júlia. Tá, eu volto mais tarde. Eu fiz uma morrida. O quê? Eu pus a pedra pra afirmar. Ah, essa pedra é lisa. E o que que ele se faz com a pedra lisa? Sei lá. Tá, gente. Só... Sobrou um. Ai, seis, o outro. Não. Não. E a cabeça que ela teve uma gargadinha? E a gente faz com a comida já era pra gargadinha. Eu vou te falar um negócio. Fala. Por que que esse pedra ferra? Careta, ué? Por quê? Pedra, né? Aham. Ah, não. Eu preciso de pedra. Ah, como é que eu vou falar? Eu tenho pedra. Tem, né? Tenho 40. É lisa? Não. Mas não precisa ser lisa. Por quê? Tô comendo. Não come? Tá no come? Pronto. Tá no come? Não. Também que eu multipliquei só. do jeito que eu sou. Dê, hein? Aí. Obrigada. Mas, mãe, depois... Zé... Pega o... Eu tô com o cara da minha vida. Aí, gente. Conseguiu. Eu tenho a mesma. Olha, mãe. Eu tenho uma posição que faz. De propósito. Tudo começa a acontecer. Você não tem graveto? Dê. Eu vou te dar... Eu vou te dar minhas madeiras. Eu sou a dona preparar a dona. Eu vou te dar minhas madeiras aqui. Toma. Eu tô no baú. Pronto? Tem mais? Não. Pode. Tá. Correto. Obrigada. Bom. Você não é bom, não é? Não é bom. Foi pra você? Obrigada. Eu vou te dar minhas madeiras. Eu não vou te dar minhas madeiras. Tá. Gente, eu vou ver o... Eu já morro. Ele vai me mover. Tá com tu. Não dá não. Meu gato dormiu, gente. E eu te pedi mais uma noite. Fala. Esse... Esse... Tá, gente. Vou ir atrás de... Achei outro lobo, Júlio. Ah, eu achei o lobo. Gente, eu ponto ela assim. Lobo, lobo, lobo. Cachorro. Lobo, lobo, lobo. Cachorro. Tá até o contrário, gente. O... O meme. Gato, gato. E gato. Mais gato. Cachorro. Gato, gato. E mais gato. Gente, aqui... Quem tá com medo? Mas aqui em casa, gente, na vida real, é gato, 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 gato. Só sabe o que falta. Eu não achar mais... Os... Os... Prós. Lá, vim, tá muito bem. Ixi. Lá, vim, tá? Tem muito feno. Júlio. Foi. Lobo. Help. Bate. Bate. Tá vendo? Eu tenho uma camada muito grande. Tem muito... Gente, na vida real nunca bate um lobo, tá, gente? Que... Que dá muita dó. E também que o lobo foi... Ele é lindo, mas na verdade você pode domesticar ele, mas tem que ter bastante cuidado. E também que, gente, isso não é de Deus, não. Você tá vendo? Não, tô saindo. Vou dar o look. Tá. Adê? O quê? Ah, já não tô. Ah, já tô indo andar. Não, mas eu já tô voltando. Ai, gente. Eu vi muito feno. Eu volto mais tarde. Ah, já eu volto mais tarde. Ah, já eu volto mais tarde. Ah, Júlio. Júlio, eu tô indo aí com você. Eu vou dar um tombo também com o seu. Não tô não. Primeiro dia. Ok, ok. Ai. Ai. Amiga! Tô dando flechada. Caiu. Onde você tá? Eu tenho uma. Por acaso que eu me fiz. Toma. 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 Vou ir na espadada. Amiga! Pronto. Eu que terminei. Onde é que eu vou pegar a flecha? Dele? Não. Então, tá. Vamos descer aqui. Gente, eu tenho... Três. Fê. Se eu tenho, esqueci. Zumbi. E esse zumbi é bu. Aqui embaixo. Tá, gente. E subiu? Tome. Tome. Tome, meus blocos. Não, sei. É você. Ele vai conseguir um jogo. Tá bem, socorro. Tem um bichalinho. Tem um bichalinho. Não, eu não sei o que você vai fazer. Já vai, mas vai. Vai, não vai. Não, eu não sei. Aiju, me espera. Tô com fome. Já é fome. Gente, ela foi lá fazer uma coisinha. Gente, a alma vai ficar parada. Tome. 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 Tá, nossa. Gente, do nada se conectou. Pronto. Boa que sei. Boa que sei. Boa, gente. Já tô aqui perto Eu segui seu nick Gente, um dia a gente foi construir Uma cabeça minha e da Júlia E a gente pode ir, tipo, fazer esconde-esconde Tá, eu subi aqui Sério? Pode fazer... Ah, não, não vou fazer tesouro Porque já temos cama, né? Tem o quê? Cama O jado O jado Tá tudo O jado Eu preciso de Não, não precisa Não, não precisa Não, não precisa Tá, gente, quem foi o trouxa que pegou a poção que tava aqui? Não lembra, eu tô morado Não, lembra que... Ah, foi no começo Nessa série Ó, gente, você consegue cantar essa música sem fiscar? Escuta o papá E eu vou, 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 vou O que que você fez? Tá de brilho Tesoura Não Espada Não O quê? É pior do que tudo Fala Balte Me dá A piscina, Ju, eu que sou construtora Ah, Ju, eu que sou construtora Tá, gente Quando o meu... Quando o João Vitor tava aqui, gente Mas tem uma cama Ok? Quando, gente, quando o João Vitor tava aqui Ele queria que eu parasse e ser construtora Pra ele ser Aí Gente Ele queria que eu parasse De ser construtora Pra ele ser injusto Me dá um áudio de água Tá, onde? Eu vou pegar mais semente, também Onde que tá? Me dá Ju, onde que eu tô? E não É o balde Hã? O que que você fez? Não é assim Vai Me dá Por quê? Mas é só pegar Assim, Ju, olha Tá Aí Gente, agora eu constro Então O que que é pra fazer? Mas o que que é pra fazer? Aqui, olha Isso Mas eu Eu vou construir melhor Calma Calma, pode deixar que eu constro Ok Vai me dá Ah, ele tá me dá Valeu Não precisa Eu vou até lá de casa Só sei a pegar mais É Não Ninguém É Que você fica Alguém No outro Não vai Isso É Não é Não é Isso Saiu Deu Feio Tá Achei Socorro Ok Por que? Não sei nadar Não sei nadar Não sei nadar Não sei nadar A gente vai Ensinar ele Madeira Se entrar uma ferpa Na Júlia Eu não Fui É o que a gente Difícil Se eu sou Sou uma princesa Eu estou Tá Eu vou dar um pulo E vou dar uma palma Tá gente Olha como que já tá Vai Hoje vai ser rasa A piscina Tá Quero Gente Já já Eu vou pegar A escada Pra fazer tipo Aumentar Ela Vou fazer tipo Uma parede Daí eu vou Eu vou Por as escadas Pra subir Né gente Se eu tenho Não Tô indo Com fome Claro Fala Eu tenho que pegar Mais fé Hum? Sim Calma Pega aqui Não é certo Isso Calma Tem mais aqui Calma gente Pegar duas torxas Eu não vou fazer Eu não vou fazer Eu não vou fazer A medida Tá Tá Eu vou fazer Essa O teu Se eu quero Já tem Já tem Não Não De pé Não precisa Não Vai ficar Pra você Eu não vou fazer Eu não vou fazer queira Você Queira Eu vou fazer Sim Não, 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 não. Júlia, eu tenho uma missão para ti. Vai buscar madeira. Sim. É porque a piscina não é que nem a nossa vida real, que é no chão. Ela é tipo uma montável. Gostou? E depois eu preciso de um quarto, mas eu não acho que eu quero fazer isso. Ah, e para mim, não está depois da casa. Mas já tem lugar. Eu sei, mas eu vou fazer um quarto maior, não vai. É só. Se eu toco? Se eu toco? Não, eu vou... Quando é que eu vou voltar? Me dá aqui, eu estou aqui perto. Agora eu posso, vou ouvir? Sim. Pode deixar aí. Porque daí eu já vou terminar agora. Eu tenho quatro aqui comigo, mas só que... Essas quatro eu vou usar. Ah, então é muito sério. Está meio dia, eu acho. Ai, muito rápido. Olha, Júlia, como que está a piscina. É mesmo. É por causa que se eu fosse daqui... Eu vou fazer mais um balde, então eu vou te ajudar. Tá? Uhum. Aí, peguei mais. Água. Os pães me ajudam a pegar a madeira do baú e fazer mais escadas. Vai lá, eu vou te ajudar aí. Tá. Toma aqui outra. Toma outro balde. Toma esse balde. Tá aqui, ó. Tá? Tá aqui, ó. Valeu, Deus. Que negócio? Olha aqui, olha aqui Ui, que é aí na água? Vou colocar uma tocha aqui Pra ficar claro a noite, né? Eu acho que não com certeza Falei, agora vou colocar na água Olha aqui, olha aqui Falei, olha aqui Falei! 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 Safalei! Calma gente, só isso. Calma gente, se eu tô falando baixo, o volume não tá aqui o volume. Oi. 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 Tchau. Tchau. Agora eu disse que não vou fazer o volume. Aí tá tudo normal. Tá, eu preciso ir na terra. Já tô na casa. Pior que terra, gente. Tem bastante terra. Olha, gente, olha pra o Roberto aqui, não tá moço. Só tem isso. Tarde, deixa eu ver. O que é? Vão me dormir? Jô. Calma aí. Se eu puder mesmo, não sai daqui, eu vou beber. Ai, ai, gente, só você, né? Ai, ai. É lá, vou deixar esses bães e aulas que você põe. Pronto. Tá aberto aí. Sim, porque já tá bastante tempo. E vamos dormir pra onde? Tchau, bem assim, sabe, pessoal? E tchau!